A Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que anule o relatório do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que será votado no próximo domingo na Câmara dos Deputados. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é a repórter Thaisa Dias. Thaisa, boa noite. Boa noite, Renata. A ação da Advocacia-Geral da União não questiona o mérito das acusações, e sim o vício processual. É que, segundo o pedido, o relator, quando apresentou o parecer na Câmara dos Deputados, tratou de assuntos que não estavam previstos. Hoje à tarde, o Supremo Tribunal Federal convocou uma sessão extraordinária para analisar o pedido da AGU e outros questionamentos em relação ao rito do impedimento. Nesse momento, está sendo analisada uma ação que pede que o STF analise a maneira com que será feita a votação do parecer no plenário da Câmara dos Deputados, que está prevista para este domingo. Inclusive, a sessão ordinária de julgamentos do STF, que estava prevista para hoje à tarde, foi cancelada para que os ministros pudessem analisar essas ações envolvendo o rito do impedimento. Também hoje à tarde, em entrevista aos jornalistas, o ministro da AGU, o José Eduardo Cardoso, explicou por que foi pedida a anulação do parecer apresentado na Câmara dos Deputados. O ministro da AGU disse que o relator da Comissão Especial não só citou assuntos que não estão nas denúncias acolhidas pelo plenário da Casa, como também mencionou fatos fora do período de mandato da presidenta Dilma Rousseff. A denúncia que foi recebida pelo presidente Eduardo Cunha foi uma denúncia fundada apenas em dois pontos, que são, respectivamente, a abertura de seis decretos de crédito adicional e a chamada situação decorrente do Plano Safra, que vulgarmente é chamada de pedaladas do ano 2015. Na medida em que se discutiu tudo nesse processo, na medida em que houve uma discussão de tudo nesse processo, já houve aí uma contaminação do processo. Por quê? Porque se tratou de outras denúncias. Fazendo com que os parlamentares, ao julgarem a questão, ao avaliarem a questão, estivessem falando de outros fatos que não da denúncia. Há fatos da denúncia original que sequer dizem respeito ao período em que a presidenta da República exercia mandato de presidente. Há fatos que dizem respeito a quando ela era ministra. Ora, como se pode falar em crime de responsabilidade de um presidente de algo que é estranho às suas funções? Ele lembrou que o processo de impedimento tem aspectos políticos e jurídicos e ressaltou que a ação da AGU questiona apenas o processo legal encaminhado na Câmara dos Deputados. Por maior que seja a natureza jurídico-política de um processo de impeachment, ele é jurídico. Tem que ter um pressuposto. Eu estou discutindo o pressuposto. Eu simplesmente ultrapassar os pressupostos jurídicos para fazer avaliações das quais não há defesa, nem são a razão de ser do processo, é absolutamente ilegal e inconstitucional. O advogado-geral da União ainda negou que a ação no Supremo tem a ver com especulações de votos contra ou a favor do impedimento na Câmara dos Deputados. Eu arguí na defesa. Não, foi acolhido. Seria estranho que eu não fosse à justiça. Não é verdade? Vocês mesmos me perguntavam durante a semana inteira quando eu iria à justiça. Eu diria no momento oportuno. Eu nunca disse não irei. Claro. Ou seja, não é uma avaliação política que nos leva à impetração desse mandado. O que nos leva é uma convicção de que houve uma violação do devido processo legal. E seja qual for a decisão da Câmara, e que vai, caso aprovada, orientar eventualmente uma decisão do Senado, tem que ser praticada com base nos estritos termos legais. Então, não passou por nenhuma avaliação política, mas de respeito a direitos. O ministro Cardoso ainda lembrou na entrevista que já existe no STF uma ação que questiona o mérito, os motivos do pedido de impedimento. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Thaisa.